Olha, como é que você lida com essa família? Pensa na CLT até aposentar. Primeira coisa, é você entender, não fica bravo com a família. A CLT, a pessoa que fala que é pra você ficar no serviço público, que é pra você ficar no CLT, a mãe geralmente faz muito isso. A sua mãe não quer mal a você, seu pai não quer mal a você. Ele quer que você tenha tranquilidade, estabilidade. Ele quer que você tenha tudo garantidozinho, que você consiga ter o dinheirinho do aluguel, da água, da luz, do condomínio, que você consiga pagar as suas prestações, a comida. Isso todo mês cai na conta, aquele dinheirinho, você só precisa trabalhar oito horas por dia. Pra mãe e pro pai isso é um conforto. Então não é que eles querem mal, não acreditam em você, não apoiam você. Eles querem te proteger. Querem que você, sabe, fique numa bolha. Porque aí eles ficam tranquilos. Então, gente, não julga a família não. Família é bacana. É você que tem que sentir que hora que você faz e como é que você faz. E faz com segurança pra família não ficar preocupada. Eu tinha esse mesmo problema. Olha como é que eu fiz. Eu fazia com um pouquinho que sobrava do meu salário. Eu juntei e comecei a investir em alguém que era meu irmão com o meu dinheiro. Com um pouquinho que eu conseguia guardar do meu dinheiro. Então não tinha o risco, não tinha preocupação. Eu não pus a minha família em risco. Quando eu cheguei a sair do meu trabalho, eu já tinha o meu negócio funcionando. Já dava resultado. Eu já tinha estrutura pra poder ir pra lá, pra onde eu vim, pra JR. Então, a sua família não tá errada em querer proteger você. É você que tem que ver como é que você tá empreendendo. Porque se você tá na CLT, como eles dizem que é segurança, tá no serviço público, tá em qualquer lugar que você tem estabilidade temporária, que seja só temporária, mas naquele momento você tem um salário todo mês. Você tem que ver como é que você tá empreendendo. Porque se você tiver um salário todo mês e você não tá conseguindo guardar uma parte desse dinheiro pra você empreender no seu negócio, então não vai, tá? Porque se você não conseguir fazer uma gestão que sobra dinheiro daquilo que você ganha no CLT, você não vai conseguir fazer isso no privado de jeito nenhum, tá? O privado é muito mais puxado. É muito mais justo e tem muito mais passivo. Então, se você quiser treinar pra ser empreendedor, treina enquanto você tá no CLT. Aproveita que a sua família acha bacana que você tá no CLT e faça papel de empreendedor. Ganhe e economize onde você está. É esse treinamento que vai fazer você crescer quando você for pro seu CNPJ. Então, a família não tá perdida, não tá errada. Eles só querem que você se protege, só querem que você tenha segurança. Você não precisa provar nada pra ninguém, você precisa provar pra você. Que você consegue ganhar dinheiro onde você tá. E guardar dinheiro onde você tá. Se você conseguir guardar dinheiro onde você tá na CLT, você deu o primeiro passo pro empreendedorismo. Não tô contando pra você, né? O melhor lugar que tem pra empreender é no CNPJ ou do outro. É no CLT. É quando você sabe realmente, você tá capacitado pra fazer aquela continha e no final sobrar. porque no empreendedorismo, gente, se não sobrar, você não vai durar. Você não vai nem começar. Então, treina onde você tá. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.